Quase R$ 2,5 bilhões vão reforçar o orçamento de universidades e de institutos federais. O valor marca a retomada de investimentos no ensino superior. Dos R$ 2,4 bilhões anunciados pelo governo federal, 70%, ou seja, R$ 1,7 bilhão, serão para recompor as finanças das universidades e institutos federais. Os 30% restantes, cerca de R$ 730 milhões, vão para obras e outros programas, como a residência médica e multiprofissional e bolsas de permanência. Parte para a recomposição do orçamento de institucionários das universidades e institutos federais e parte para as obras, parte para as ações importantes para os nossos estudantes e professores de toda a universidade. Ainda segundo o governo, a recomposição vai reverter a curva descendente do orçamento das universidades e institutos federais, observada nos últimos anos. As universidades federais são o instrumento mais poderoso e com mais qualidade para a formação das nossas futuras gerações. Em um governo, eu digo, todo dia tem três palavras mágicas. Primeiro, credibilidade de quem governa. Segundo, estabilidade política, estabilidade jurídica, estabilidade social. E terceiro, previsibilidade. As pessoas têm que saber o que vai acontecer, ninguém pode ser pego de surpresa. E é isso que nós estamos fazendo. É isso que nós estamos tentando restituir ao Brasil a conversar pelas nossas universidades. A universidade não é só para fazer tese e guardar na gaveta. A universidade não é só para fazer tese sobre os problemas sociais, é para ajudar a resolver os problemas sociais. Lula também voltou a falar sobre o combate à violência nas escolas. A gente não tem que satisfazer os terroristas que estão fazendo ameaça. A gente tem que dar as aulas. Mas tem gente que acha que a solução é levantar o muro das creches. Nós precisamos utilizar a nossa inteligência para a gente tentar recuperar nesse país a compreensão de que ser bom, de que ser bom é melhor do que ser ruim.